Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Carugues, fala bem. É paixão demais! Simbora! Segura aí, segura aí. É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui, a minha liberdade de chegar e sair. Mas cê deve ter jogado pra guimim, eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama, e o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com um S de saudade. Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama, e o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com um S de saudade. Mas cê deve ter jogado pra guimim, eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama, e o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama, e o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com um S de saudade. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desgramada pisa. Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada, celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada. Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração, trilha sonora dos abandonados. É por conta do Gilmar e seus seglados. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desgramada pisa. Marcelo, sonorização, junto e misturado. Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada, Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada. Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração, trilha sonora dos abandonados. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, esse solinho que judia, Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desgramada pisa. E quando toca a pisadinha, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. Se você não me disser, a verdade, não tem como eu ajudar, minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicadrizar, uma hora vou te esquecer. Será medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim. E quando da saudade for dormir, com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim. Se você não me disser, a verdade, não tem como eu ajudar, minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Eu não prometo te esperar, coração vai cicadrizar, uma hora vou te esquecer. Será medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim. E quando da saudade for dormir, com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim. Só quero que você seja feliz, com ou sem mim. E quando da saudade for dormir, com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim. Vem comigo assim, não faço o doido. Assim é bem legal, se jogue nesse passo doido, muito louco. Solte o seu corpo, solte o seu corpo. Eu fui na pista te ver dançar, pra que que eu fui me apaixonar? Com o teu jeito doido, com o teu jeito doido de mexer. Se também puder, a três tão bela, me apaixonei de cara. Eu preciso tanto de bichar. Eu te quero tanto, você é um encanto, e é para sempre que eu vou, eu vou te amar. Então assim é bem legal, se jogue nesse passo doido, muito louco. Solte o seu corpo, solte o seu corpo. Então assim é bem legal, se jogue nesse passo doido, muito louco. Solte o seu corpo, solte o seu corpo. Eu fui na pista te ver dançar, pra que que eu fui me apaixonar? Com o teu jeito doido, com o teu jeito doido de mexer. Se também puder, a três tão bela, me apaixonei de cara. Eu preciso tanto de bichar. Eu te quero tanto, você é um encanto, e é para sempre que eu vou, eu vou te amar. Muito louco, yeah, solte o seu corpo, yeah, solte o seu corpo. Então assim é bem legal, se jogue nesse passo doido, muito louco. Yeah, solte o seu corpo, yeah, solte o seu corpo. Basta comigo. Muito louco, solte o seu corpo, yeah, solte o seu corpo. Valeu! Valeu! Garotos Paraná A festa começou, não dá mais pra ver. Paraná As minas já chegou, tá bebendo igual motor. O porto se começou, botava estrequinar. Vai chupando essa bala, é pra você relaxar. É o som que te faz viajar. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu. Essa noite vai dar pt, de noite até o dia amanhecer. Tanta arregaça, é simula noite louca, noite louca. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo, né, solte o seu corpo. A festa começou, não dá mais pra parar. As minas já chegou, tá bebendo igual motor. O porto se começou, botava estrequinar. Vai chupando essa bala, vai chupando essa bala, é pra você relaxar. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu. Essa noite vai dar pt, de noite até o dia amanhecer. Tanta arregaça, é simula noite louca, noite louca. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu. Essa noite vai dar pt, de noite até o dia amanhecer. Tanta arregaça, é simula noite louca, noite louca. Tanta arregaça, é simula noite louca. Tanta arregaça, é simula noite louca, noite louca. Corre seu corpo no meu, eu quero seu corpo no meu. Essa noite vai dar pt, de noite até o dia amanhecer. Tanta arregaça, é simula noite louca. Noite louca Seis da manhã eu já tô feito aqui Tô procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já estão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Tô procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já estão rindo de mim Mas eu só penso em você Ela é doida, parceira, bebinha, puleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, puleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Fala Brasil Só no picadinho, só no picadinho Tira o pé do chão Seis da manhã eu já tô doido aqui Tô procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já estão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Tô procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já estão rindo de mim Mas eu só penso em você Ela é doida, parceira, bebinha, puleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, puleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Fala Brasil É Garotos Baladão Ao vivo, ao vivo, hein Só no picadinho, só no picadinho Ei, pisadinha boa A galera tá curtindo esse som Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Valeu! Mais uma, isso aí Garotos Baladão É Garotos Baladão O batidão do momento Vamos dançar com nós, hein Garotos Baladão É Garotos Baladão Tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandido, de mulher mais bandida do mundo Só no picadinho, só no picadinho Só no picadinho A pisadinha do momento Garotos Baladão É Garotos Baladão É Garotos Baladão Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Da rocheta Da rocheta Tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandido, de mulher mais bandido, de mulher mais bandida do mundo É Garotos Baladão Bora, meu Deus Sola Garotos Baladão Me vendo Só no picadinho Alô DJ Com elas, vamos nós DJ Cláss Escreva DJ Léo Ó Ao vivo Ao vivo Desse me Desse me Beleza Oi Garotos Baladão Viva aqui Garotos Baladão Assim é bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Eu fui na pista te ver dançar Pra que que eu fui me apaixonar Com teu jeito doido de mexer Só vem por dela Atriz tão bela Me apaixonei de cara Eu preciso tanto de mexer Eu te quero tanto Você é um encanto E é para sempre Que eu vou Eu vou te amar Tancinha bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Tancinha bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Quero os baladão vivo Tamo chegando Tamo chegando Daqui a pouco Nós passamos Eu fui na pista te ver dançar Por que que eu fui me apaixonar Com teu jeito louco de mexer Só vem por dela Menina tão bela Me apaixonei de cara Eu preciso tanto de mexer Eu te quero tanto Você é um encanto E é para sempre Que eu vou Eu vou te amar Tancinha bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Tancinha bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Garotos baladão Segura, segura mais uma vez Mais uma vez Vai na tacinha bem legal Se jogue nesse passo doido Muito louco Yeah Salte o seu corpo Yeah Salte o seu corpo Ao vivo Valeu, valeu Garotos baladão Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina Garotos baladão Garotos baladão Você morava no meu coração Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vinha Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Garotos baladão Garotos baladão Garotos baladão Garotos baladão É isso aí galera Vamos dançar, vamos curtir Garotos baladão Vamos dar uma alusão ao nosso amigo Nosso parceiro, Railton Potes Aquele abraço deu Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto No meu sofrimento Que o semblante mudou E num sinal parar Na cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parar Na cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parando, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parando, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, no meu sofrimento, que o semblante mudou E no sinal parando, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parando, a cabeça voando Eu vou pensando nela É isso aí, não fala não viu O Raio até o bichão Ah!